E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, pegleve, distribuição e supermercado, grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Bondoso Mestre Jesus, sabemos que estamos, ainda, apenas matriculados no Jardim de Infância do Entendimento, mas sabemos também que nós é que devemos nos esforçar para fazermos dignos da Tua caridade e assistência, caridosa assistência. Todavia, divino amigo, tendo fé de que a Tua misericórdia, sendo infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, é nela que depositamos a certeza, a esperança de que nos valemos para suplicar-te, humildemente. Abençoa-nos, e a todos os homens, com a Tua paz e com o Teu amor. Ouvintes, muito bom dia. Bom dia, Carmelita Vitor, que hoje estreia no Cementeira Cristã como apresentadora substituta. Alegria é nossa e nossas boas-vindas. Bom dia, Luiz Gabriel, diretor de áudio e sonoplastia. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperadora. Nós nos abraçamos no melhor dos sentimentos de fraternidade e de paz. Cementeira Cristã e sua primeira sessão. Os Espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 246, a pergunta. Os Espíritos têm necessidade da luz para ver? Não, veem por si mesmos. Não têm necessidade da luz exterior. Para eles, não há trevas. A não ser para aqueles que, porque são inferiores e praticaram o mal, têm as trevas como expiação. Já vamos avisando ao nosso prezado ouvinte, Divino Carlos, da Vila Europa, que diz acompanhar, com assiduidade ao Cementeira Cristã, desde os tempos do saudoso Olavo Rodrigues, que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. O Divino Carlos, assim, se dirigiu à equipe do Idefran. Eu perguntaria aos senhores, se ante a possibilidade de virem a ser discutidos no Brasil, projeto de leis que se destinem a permitir o aborto, o que diria o Espiritismo como argumento contra tal intento? Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Divino Carlos, que a resposta virá no final deste programa. A equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, já pela finalidade estatutária dessa entidade, que é a de divulgar a doutrina espírita, ante o fato de haver um grande esforço da sociedade incauta e desinformada quanto às coisas do Espírito, a respeito, particularmente, da grave intenção de banalizar ainda mais a prática do aborto, se ocupará, mais uma vez, desse tema de tão elevada importância moral e vital, aproveitando a fundada preocupação do nosso ouvinte, que ouvirá o conteúdo deste programa, sem prejuízo da resposta à pergunta. É que muitos de nossos irmãos tratam o produto da concepção como uma coisa qualquer, não como um ser que já tem vida contra o qual o aborto representa uma brutal interrupção antes do nascimento, quando a forma nem sequer dispõe de meios de defesa. Esse crime ocorre quando a própria gestante ou pessoa que se dispõe a envolver-se no ato abortivo comete, ao tornar impossível, a continuação da vida introterina, de um embrião ou de um feto, portanto, em qualquer fase da gestação. Equivocam-se os que tratam o resultado da concepção como uma coisa e não como uma vida. Perguntados por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, conforme vemos na questão nº 344 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais informaram que a união do Espírito ao corpo que se vai formar começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Vejamos no seu livro A Gênese o que diz o nosso codificador Sobre o momento em que se inicia a vida de uma pessoa Afirma Allan Kardec Quando um espírito tem de encarnar num corpo humano em vista de formação um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germem que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germem se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital do germem, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se unem molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraíza de certa forma nesse germem, como uma planta se enraíza na terra. Quando o germem chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce o ser para a vida exterior. Desse modo, no dizer de Dr. Eliseu Florentino da Mota Jr., no seu livro Aborto à Luz do Espiritismo, toda vez que esse admirável processo da criação de um novo ser humano através do acoplamento de um espírito com um óvulo fecundado for interrompido espontaneamente ou através de provocação, estaremos diante de um caso de abortamento. Na hipótese do aborto espontâneo, pode não haver crime, mas, com certeza, existe uma causa determinante, ligada à presente ou pretéritas vivências dos pais, assim como compromissos do espírito candidato à reencarnação. Mas há que se considerar que a intervenção humana abortiva será sempre criminosa, ao menos moralmente, se gestação não oferece risco de morte à gestante. Asevera o jurista Magalhães Noronha que a destruição pode consumar-se sem que seja expulso embrião ou feto, como nos casos de dissolução e reabsorção no início da gravidez. São hipóteses em que há interrupção da gestação. O livro O que dizem os espíritos sobre o aborto, organizado e editado pela Federação Espírita Brasileira, observa que a Organização das Nações Unidas informa que cerca de 60 milhões de abortos são praticados por ano no mundo. O tema central continua, mas agora, o momento musical para a reflexão. De Sangsens, arranjo de Enrico Simonetti, Orquestra RGE, Regência de Simonetti, O Cisne. Orquestra RGE, Regência de Simonetti, Orquestra RGE, Regência de Simonetti, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos falando sobre o aborto e não nos esqueçamos de nós crescermos por patamares de consciência. O nível da consciência que nos assiste hoje nos faz inquietos por quantos deslizes que ela mesmo nos permitiu cometêssemos no passado. O passado que pode ter sido de minutos antes, de horas, poder ter sido ontem, há dez anos, há séculos ou milênios. O nível da nossa consciência no futuro, por certo, nos causará desconforto por quanta falta cometemos hoje, mesmo que pensando que agimos corretamente. A nossa evolução moral é eterna. Portanto, ninguém deve se recriminar pelo que fez ou deixou de fazer se a sua consciência o determinava. Mas haveremos de progredir, buscando no Evangelho a luz do esclarecimento. Urge, pois, que o maior número de interessados conheça todos os aspectos dessa questão crucial que é a defesa da vida de um ser que inicia a sua jornada na Terra. No momento da concepção, e que é trucidado violentamente, muitas vezes por consciência criminosa, mas, convenhamos, algumas vezes por ignorância dos infratores. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem qualquer consideração de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que basta que as pessoas diretamente envolvidas desejem interrompê-la para exercitar o direito que julgam possuir e decidir pelo aniquilamento do ser que haveria de beneficiar-se de experiências terrenas que muito poderiam aliviar-lhe desconforto originário de um passado infeliz. E quem de nós não tem passado infeliz, já que estagiamos num planeta de expiação e de provas? Outros, há que, envolvidos numa situação de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, inconveniente ou mesmo delituosa, gostariam de resolver a situação dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito à censura, nem risco, nem sanção. O citado livro, O que dizem os espíritos sobre o aborto, oferece esclarecimentos dos espíritos superiores e outros comunicantes sobre tão grave assuntos. Com a prática do aborto, os envolvidos assumem débitos perante a lei divina, por impedir a reencarnação de um espírito necessitado da oportunidade que lhe foi concedida para empreender o necessário progresso moral. A publicação de que falamos momentos atrás tem concordância com a necessidade de reativação da campanha denominada Em Defesa da Vida, que a Federação Espírita Brasileira incetou anos atrás, no sentido de proteger a vida humana desde a sua concepção, com abordagem dos problemas e das desastrosas consequências morais e espirituais, não só do aborto, mas também de outras execuções criminosas de morte, como suicídio, pena de morte e eutanásia. Possam os esclarecimentos apresentados naquela obra iluminar a todos os que as lerem, especialmente os que se tenham envolvidos no problema do aborto. Roosevelt Pinto Sampaio, em artigo publicado na revista Reformador, assevera que, em nosso país, vem cada vez mais ganhando vulto um movimento de sentido verdadeiramente brutal, qual aquele que defende a legitimação do aborto, isto é, da extinção à vida humana na fase em que o seu detentor ainda não tem condições de se defender. Aqueles que defendem a legitimação do aborto apresentam três argumentos e, entre os mais fortes, buscando convencer todos os segmentos da nossa sociedade, estão o argumento feminista, que se baseia no pretenso direito de a mulher dispor livremente do seu corpo. O argumento eugênico, que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de deformações, e o já denominado aborto legal, ou seja, o que advém de uma gravidez proveniente de estupro. Mas o que pretende grande parcela da sociedade é mesmo a busca da legitimação irrestrita da interrupção da gravidez. Percebe-se que, lamentavelmente, ignoram as razões da vida. Não sabem eles que não há efeito sem causa, e que todas as circunstâncias e situações em que se envolve um ser racional até mesmo durante o início da sua existência carnal são, na verdade, consequências de sua insensatez em vidas passadas, e que têm elas grande importância na conjugação de fatores que lhes favorecerão o esforço para redimir-se do passado infeliz. Um simples aleijão ou um corpo deformado, uma surdez, uma cegueira, são efeitos regeneradores. É necessário que tenhamos em conta que, na lei divina, nada fica sem significação especial, sem razão de ser. Ao mesmo tempo, em que são consequências, são sempre remédios amargos para os males de que somos acometidos por imperiosa injunção da nossa própria insensatez. Não se põe a questão o direito de a mulher dispor de seu corpo. Ela possui o livre-arbítrio, que lhe permite praticar voluntariamente o ato sexual. O que a mulher não pode, porém, é ignorar as consequências do ato para o que ela diz ser livre. E qual é a mais grave dessas consequências, se não a evidente possibilidade de engravidar? A sua gravidez, advinda de condições normais, é consequência de um ato livre e não de constrangimento violento. Não se pretende ela seja impedida de exercitar o seu direito à liberdade. Mas, que sua liberdade seja sempre considerada proporcional à sua contrapartida, que é a responsabilidade. Quanto aos casos de evidência de fetos apresentarem ser portadores de deficiências, representam, tanto para o ser reencarnante, quanto para os pais, oportunidade de redenção e progresso moral. Assim, estatue a lei de Deus. Sabemos que todo ser racional que reencarna o faz por necessidade de retornar à vida física, obviamente, com exceção dos espíritos missionários. No caso de gravidez resultante de ato violento, a expulsão do feto não irá apagar na mãe as marcas da violência sofrida. Pelo contrário, aumentar-lhe-á o drama moral, porque representará débitos novos acrescentados a débitos anteriores, dos quais resultaram sofrer o constrangimento sexual. Vê-se que a lei da natureza, que é a lei divina, na sua infinita justiça, é de resposta, é de consequência, ou chamaremos de causa e efeito. O tema central de hoje vai continuar, mas abrimos espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria Do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção, que faz da noite um novo dia Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divertidos após a multiplicação E vê que do estudo fez seu amor, o resultado é curador, a mais bela operação Queria que vocês vissem o irmão Que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho E como vocês tomam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser Ai meu Deus, como eu queria Queria dizer pra vocês cantando Como vai se transformando a minha alma dia a dia Desta alma que aprendeu com vocês A ser alguém outra vez, sabendo a que se destina Saudemos nosso mestre de leão E a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina Queria que vocês pudessem ver A transformação de um ser Ai meu Deus, como eu queria Queria dizer pra vocês cantando Como vai se transformando a minha alma dia a dia Vejamos as grandes razões para expressarmos o não ao aborto Não, porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis Não, porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais Para posteriormente ser devolvido ao criador celestial em condição sempre mais elevada Não, porque a vida física é um impulso evolutivo, mesmo que a gravidez possa pronunciar à mulher ou ao casal dificuldades e aflições É preciso levar em conta que não devemos somar novas culpas ou débitos às breves jornadas existenciais que empreendemos na face da terra Devemos sim resgatar débitos que já contraímos no passado Qualquer que seja o segmento religioso a que nos filiamos, estamos, todos, de certa forma, advertidos para as consequências dos nossos atos para depois da morte do corpo físico Se há materialistas, estes são casos isolados e que pensam por si mesmos, por enquanto, dissociados de quaisquer preceitos religiosos Nada ou não cabe a ninguém alegar ignorância quando pratica ou vê alguém praticando o desamor Segundo as suas crenças, uns são convencidos de que, na pior das hipóteses, haverão de sofrer por suas faltas Mas ensina o Espiritismo que o culpado sempre responderá pelo desatino que cometera Mas ensina também que, sendo Deus misericordioso, concede a todos o caminho da redenção pelo exercício do amor Vê-se que são muitas as razões pelas quais não se deve provocar aborto Outro motivo A mulher não é dona da vida que está gerando É preciso lembrar que, ao reencarnarmos, ganhamos um corpo por empréstimo Esse corpo tem grande importância para nós Uma vez que, através dele, que cumprimos etapas evolutivas E, por isso mesmo, ele deve ser cuidado, respeitado, defendido até o momento da sua devolução à natureza Buscando exterminar a vida que se forma dentro de seu ventre A mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser Impedindo demais uma oportunidade de evolução Como também contribuindo para alesar o próprio corpo Sobre o qual tem plena responsabilidade Com a prática do aborto, a mulher estará, além de negando ao novo ser Que pode ter sido um seu familiar muito querido em reencarnação anterior A desejada oportunidade de redenção que lhe foi concedida pela providência maior Estará decidindo sobre o destino de uma vida que, embora gerada no seu ventre, não lhe pertence E por cuja morte haverá de responder Não ao aborto, também porque ele representa uma desencarnação violenta A partir do momento em que o óvulo fecundado pelo espermatozoide se transforma num embrião Verifica-se sua ligação com o espírito reencarnante que vem habitar o ventre materno Onde, por cerca de nove meses, estará abrigado e protegido em face da sua fragilidade Até que ganhe condições de enfrentar o mundo exterior Ao desalojar o feto, o abortamento provoca de forma violenta Sua perda de oportunidade de ajustar com quem tem compromissos anteriores Não ao aborto, também porque o aborto é violação do direito básico da vida Se o analisarmos criteriosamente, é um crime da pior espécie Uma vez que é cometido contra um ser frágil que não tem nenhuma condição de defesa É a violação total daquilo que está prescrito na Constituição brasileira O direito à vida É extensa a série dos porquês do não ao aborto Não ao aborto, também porque não voltamos à terra Para satisfações irresponsáveis dos nossos sentidos Na busca de prazeres efêmeros Há irresponsabilidade na prática do sexo Quando não se tem a menor intenção de assumir as suas consequências É preciso que os casais, e principalmente as mulheres Tomem consciência de que nossa volta à carne Tem por finalidade sanar os débitos que acumulamos desde o passado Em face do mau uso que fizemos do divino dom da liberdade que nos foi concedida E, simplesmente, deixamos de considerar que Na paternidade e na filiação se estabelece, quase sempre Uma excelente oportunidade de reajuste Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um assassinato deliberado A sociedade brasileira pode, de maneira democrática, opinar a favor ou contra a aprovação da proposta de legalização do aborto Mas o que não deve é concordar com a empenhada argumentação em favor da prática desse crime Tal como é veiculada para apreciação e aceitação do povo No artigo A legalização do aborto no Brasil, amar ou odiar No site Brasil Escola, o seu autor, Alexandre Jerônimo Santos Rocha Diz que o tema legalização do aborto deve ter base em consulta à sociedade brasileira A certa altura das suas considerações afirma que a sociedade brasileira vive uma grande crise de moral E as mulheres, entregando-se cada vez mais cedo ao sexo irresponsável e desenfreado Mas não podemos, por isso, impor aos seres humanos, fruto dessa irresponsabilidade, uma pena de morte sem direito a julgamento Nada justifica um homicídio, já que o aborto deve ser considerado como tal A vida é dada por Deus e somente Ele deve tirá-la Sem entrar no mérito político e religioso, faz-se realmente necessária uma discussão ampla e irrestrita sobre os malefícios do aborto para a mulher e a crueldade para o nascituro Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório modelo contabilidade Informática serviços de despachante Escritório modelo centro e estação Pegue leve distribuição e supermercados Cesta básica, produtos de limpeza, descartáveis, sucos em pó e líquidos Melhores preços para sua empresa Distribuição, rua Carlos de Vilhena, 4.270, Vila Imperador Televendas, 16, 3707, 2870 Loja e estação, rua Voluntário Mário Mazini, 1902 Fone, 16, 3723, 2888 Escolas Pestalozzi, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio Agende uma visita Fone 3711-0100 Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Graf Impress, o verdadeiro papel da impressão Rua José Bonifácio, 361 Vila Nicácio 3722-0410 e 3722-0418 Panificadora Pão Nosso, rua Padre Anchieta, 2163 Centro 3722-2933 Com estacionamento para clientes Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano, 2181 Centro www.idefran.com.br Na série dos porquês que nos parecem capazes de justificar o não ao aborto Tornam-se necessárias ainda algumas considerações A justiça divina não alcança apenas aquela pessoa que provoca o aborto Também serão passíveis de culpa e dos consequentes débitos Os que se envolvem direta ou indiretamente com tal infração às leis divinas E aí estão os familiares que apoiam o ato, os profissionais que o realizam, as pessoas que o incentivam, etc. Nesse caso, quem o pratica está quase sempre arrastando consigo outros irmãos para o grave erro No caso de seus realizadores, é paradoxal vermos profissionais da medicina que se comprometem com a luta para salvar vidas Mas que passam a ser instrumentos de sua destruição Para a mulher que pratica o aborto, existem as consequências kármicas Além dos efeitos que se farão sentir na sua economia orgânica Causando moléstias de etiologia variada e obscura Podendo o aborto gerar também enormes problemas obsessivos Considerando o elevado grau de comprometimento dos que se lançam dos que se lançam A realização do aborto não devemos desprezar todo o conjunto de efeitos de ato tão leviano Irresponsável e irrefletido Quanto ao aspecto espiritual, considere-se que a obsessão, nos casos de aborto Advém da revolta íntima provocada no espírito Que teve frustrada a sua perspectiva de redimir-se de um passado carregado de culpas Através da oportunidade da reencarnação Por quanto são efeitos que valem ser evitados Portanto, está também aniquilado o argumento De que a legalização do aborto evita que mulheres pobres ou desinformadas Busquem solucionar o seu problema de gravidez indesejada Junto a pessoas curiosas que podem lhe causar lesões muitas vezes fatais O que se necessita à sociedade É de que informações e considerações de ordem moral Que lhe elevem a maneira de pensar E ver a sagrada oportunidade de alguém renascer para a reeducação Portanto, para o progresso rumo ao aperfeiçoamento do espírito imortal A seguir, no Cementeira Cristã, em nossa dimensão Com a apresentação do companheiro Vicente Benatti Estamos vivenciando o 50º Encontro de Evangelhos dos Alunos em Franca De 22 a 28 de janeiro Estamos ainda no clima deste trabalho Local, Fundação Educandário Pestaloz Unidade 1, Rua José Marques Garcia, 197 Franca Há o destaque para a semana Para esse 50º Encontro Para a professora Termutis Lourenço Termutis Lourenço é uma educadora Um exemplo vivo Nesse movimento de evangelizadores A sua contribuição é excelente O seu depoimento foi realmente emocionante Porque representa um grande esforço Pelo que tem feito a evangelização na cidade de Franca A União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo Agora promove a preparação do 17º Congresso Estadual do Espiritismo Programado para o período de 18 a 21 de abril Na bela cidade de Santos O evento vem sendo preparado com especial empolgação Enlaçando os espíritas No mesmo diapasão espiritual Em torno de uma única bandeira A unificação Com certeza As conferências As exposições Nos três módulos previstos E o trabalho nas oficinas Ensejarão debates e reflexões Reflexões profundas Estarão compiladas num único documento A Carta de Santos A formação desse Congresso tem alicerce Na Escola do Tema Central Educação, ética, amor Para onde caminha a humanidade Inscreva-se ainda 17º Congresso Estadual do Espiritismo Santos 2015 Garanta já o seu bônus no valor de R$ 120,00 Contatos em Franca Com Marlene 991023026 Ou com Jean 993590456 Ainda na indicação do Clube do Livro de Franca Nós temos para esse mês Labirintos da Culpa Paulo de Tarso Inquentações de um Espírito A Lenda das Três Árvores E Vovó As Folhas de Outono Ainda podemos indicar para os nossos queridos ouvintes O livro Leis Morais e Saúde Mental Um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos Esse é um objetivo da editora Francisco Spinelli Do Rio Grande do Sul A oferecer ao público Ao público leitor esta obra de Sérgio Silva Lopes O autor nos brinda com reflexões abalizadas Sobre as leis morais que estão contidas Na terceira parte do Livro dos Espíritos Quem sejam o desabrochar Desse núcleo divino inato Imanente e incorruptível Que está inserido no ângulo do nosso céu Ainda ouvintes Estamos falando ainda Do nosso querido Divaldo Franco Está chegando o dia 22 de fevereiro é a data que agendamos Para o encontro do nosso querido médium E orador Divaldo Pereira Franco Uma vez avisados Todos comparecerão, como sempre Aos eventos do Divaldo Mas é preciso que divulguemos O mais possível Para que ninguém fique por fora Dessa desinformação Dia 22 de fevereiro Com portões abertos Às 19h No Ginásio Esporte Da Escola Pestalozzi Com este prefixo musical Iniciamos claramente vivos Hoje, ouviremos mensagem Que o espírito de Sérgio Lourenço Dirige aos seus familiares queridos Relatando o impacto Que lhe causou A surpresa da constatação De encontrar-se no mundo espiritual Mas, dizendo-se Confortado com o acolhimento Que lhe dedicaram Espíritos bondosos Alguns deles velhos conhecidos Vamos ouvi-la Na interpretação Do nosso companheiro Euri Carvalho Querida Zita Meus queridos filhos Serginho Silas E Selma Meus queridos filhos do coração Roberto Meus queridos irmãos E amigos Estou suplicando a Deus Que nos retempere o ânimo Para o prosseguimento das lutas Que deveremos travar em favor Da nossa evolução E a desencarnação chegou Surpreendendo-nos a todos Embora os avisos prévios recebidos Teimávamos em adiar A fatalidade biológica Como se fôssemos Constituído de material Não transformável Naquele domingo 19 de agosto passado Quando comecei Com a dispineia Às 5h30 Da madrugada Pensei que fosse Uma crise a mais Longe de dar-me conta Do momento decisivo Recordo-me Penalizado Da apreensão Da esposa querida E da chegada Do Serginho Bem como Da imediata remoção Para o hospital Realmente Eu não gostava De hospital A mainada Dificuldade respiratória Pedi ao Richard O passe Reconfortante Que me iria Constituir o passaporte De libertação Porquanto logo depois Nova e violenta Angina Arrebatou-me E foi o começo Da viagem Inevitável Não acompanhei Mais os acontecimentos Vindo a ter ciência Deles Mais tarde Ao despertar Nos braços De minha mãe Carinhosa E sorridente Que me acalmou Qual acontecia Nos dias distantes Da infância Em Penápolis Fiquei perplexo E desespíritas Da capital Paulistana Ele elucidou-me Toda a ocorrência Afirmando Que a acabada Minha moratória Era chegada A hora Do retorno Confesso Que sofri A dor Da saudade E acompanhei No calidoscópio Da memória Toda a vida No desfile Rico De detalhes Que me Comoveu Demoradamente Soube então Da coragem Da família Do estoicismo Do Serginho E da sua Grandeza Querida Zita Com a alma Dilacerada Mas o coração E o pensamento Fixados no amor De Deus E confiantes Nele Nunca lhes Retribuirei Tanto amor Ante a alternativa Recorri ao conhecimento Espírita E busquei Retemperar O ânimo Para a convalescência Na qual ainda Me encontro Readapto-me ao lar E do hospital Onde me encontro Recebo carinho Orientação E assistência Afim de muito em breve Dar continuidade Ao compromisso Que não se interrompeu Desde ontem Desde ontem Fui informado Pela bondosa Mentora Joana Sobre esta Possibilidade De comunicação Que agora Se concretiza E busquei Preparar-me Sob sua orientação Para o tentame Porém A emoção Me trai Há muito Para dizer E o tempo Como as circunstâncias Impõe-me limite Brevidade Agradeço Tudo Quanto tem Sabido E podido Dispensar-me O seu elevado Amor Ultrapassa As minhas Expectativas E o devotamento De todos Para comigo É força Para minha Fraqueza E apoio Para minha Renovação Amo-as Muito E espero Poder continuar Merecedor Da ternura Dos seus Corações Ainda tenho Lapsos De memória Como é Compreensível E a dor Só a pouco E pouco Vai cedendo Porém Estou feliz Realmente Feliz Meu pai Tem-me visitado E diversos Amigos E parentes Me envolvem Em esperança E gratidão Sinto Saudades Demais Da Leila E rogo A Deus A Deus Abençoá-la Abraçando-a Querida Querida Zita E tranquilizando-a Envolve-a Envolve-o Serginho E estou Estou vivo Até breve Vidas Da minha vida Com todo afeto E ternura O esposo Pai Sogro Avô Gerro E amigo Amigo Sérgio Um clube do livro Espírita Espírita É uma das maneiras Mais populares De divulgar A doutrina E o clube do livro Espírita de Franca Administrado pelo Edefran Cumpre a tarefa De bem divulgar O espiritismo Graças a quantidade De livros Adquiridos Das distribuidoras E editoras O que Torna esses livros Muito mais baratos Um livro Que muitas vezes Custa mais de 30 reais Em livraria comum No clube do livro Espírita de Franca Você o adquire Por apenas 15 Se retirado Lá no Edefran E com o acréscimo Da taxa de entrega Você pode recebê-lo No local que indicar Como se trata Do único clube De livro espírita Que oferece Quatro opções mensais Como romance Ciência Filosofia Mensagens Autoajuda Infantiza Etc O associado Além do livro Que se obriga A retirar todo mês Pode também Retirar os quatro livros Do mês Ou até sobra De meses anteriores Pelo preço Atual do clube O associado Tem mais uma vantagem É o desconto De 10% Em todas as compras Que efetuar Na livraria Do Edefran Se você reside Em outra cidade Ligue Área 16 3721 8282 Ou envie um e-mail E saiba como fazer Para receber seus livros Pelo correio Para saber Como funciona O clube do livro espírita De Franca Administrado Pelo Edefran Você pode consultar O site www.idefran.com.br Ou ligar Para a área 16 Conforme a gente já diz 3721 8282 Ou Ainda melhor Dê-nos alegria Da sua presença 08002 08003 08003 08003 08003 08003 08003 Visite o site Da CHB No www.chb.com.br O facebook.com.br O facebook.com.br O e-mail Atendimento No Cementeira Cristã É hora de pergunta E resposta Hoje é o nosso prezado Ouvinte Divino Carlos Da Vila Europa Que diz acompanhar Com assiduidade A Cementeira Cristã Desde os tempos Do saudoso Olavo Rodrigues Que terá resposta A sua pergunta O Divino Carlos Assim se definiu Ou melhor Dirigiu A equipe do Edefran Eu perguntaria Aos senhores Se ante a possibilidade De virem A ser discutidos No Brasil Projetos de lei Que se destine A permitir O aborto O que diria O espiritismo Como argumento Contra tal Intento A bem da verdade A gente já Deu uma Explicação Vasta a respeito Desse assunto Mas Vejamos Um incremento A respeito Meus caros ouvintes Sempre que a sociedade E seus representantes Se movimentam No sentido De legalizar A interrupção Da gestação De um ser humano É preciso Que observações Fundadas Na realidade Do espírito Que é a essência Do ser Se oponham A propostas Que visem A aviltar O sentido Do renascimento Visando A descriminalização Do aborto Há um projeto De lei Que por vezes Desde o ano De 1991 Vencido Por resistências Éticas E morais Retorna Às gavetas Dos legisladores É indispensável Todavia Que se levem Em conta Nas discussões De questões Tão relevantes Por quanto Dispõem Sobre vidas Humanas A transcendente Realidade Da concepção Buscando saber O que deveria ser Óbvio A todo grau De entendimento Nas circunstâncias Sublimes Desse momento O que se concebe A resposta É de uma Fulgente Obviedade Para quem conhece As transcendentes Razões Do nascer E viver Ou para quem Não ignora A sublimidade Da concepção Da gestação Do renascimento E da vida De um espírito Que desde há muito Já existe Mas ainda Comprometido Com a renovação Das reencarnações Redentoras O que se concebe Portanto É um ser Que se ainda Não se revela Portador Das características Morfológicas Humanas A sua essência Espiritual Há muito Vive E pensa Os defensores Da legalização Do aborto Buscando Justificativas Alegam situações Como As que envolvem Mulheres Muitas delas Menores E desprovidas De recursos Que praticam O aborto Pelas mãos De pessoas Não habilitadas De que decorrem Sérios Prejuízos À saúde Das pacientes Mas Se sexo O querem Livre O fruto Da união Sexual Não poderia Ser indesejado Raciocínio Que nos mostra Desqualificada A pretensão Dos que alegam Inoportuna A concepção Da mesma forma Que se impõe Punição ao criminoso De todo gênero Sem que se lhe promova A reeducação Com vistas A sua Ressocialização Assim também Aduzem A descriminalização Do aborto Sem que se ofereça Educação Para o sexo Responsável Em caso De estupro A lei Dos homens Não pune Autoria Do aborto Tanto quanto Não pune Quando o abortamento Se tornou Necessário Pela ausência De outro Meio De se salvar A vida Da gestante Caso único Em que a intervenção Médica Conta Com a aceitação Do espiritismo Pela convicção Moral De que É preferível Salvar a vida Do ser Que já existe A acudir A do que ainda Está em formação No primeiro Desses dois casos Nas mais das vezes Não se pune O autor Da violência Mas pune-se Sempre O espírito Que necessitado De oportunidade Reencarnatória Fora atraído Pela conjugação De fatores Psicomagnético Afetivos Como Ocasião Conceptiva Com exclusão Dos casos De proteção A vida Da mãe Nos demais Casos A questão 358 De O livro Dos espíritos Asevera Que há sempre Crime Quando se Transgride A lei De Deus É que Impede Ao espírito Ansioso Por experimentar As provas Que lhe são Necessárias E de reconciliar-se Com aqueles Que prejudicou Em vivências Anteriores Impedido De renascer No caso De risco De vida Para a gestante Saberá Todavia Entender A necessidade Da interrupção Intraútero Do seu Projeto De existência E passará A aguardar Serenamente Uma nova Oportunidade Inobstante Haja Esforço Legislativo Para Descriminalização Do aborto Vê-se Que no Brasil E em outros Países A tendência Prevalente É a da proteção Ao direito À vida Do nascituro Em setembro De 1992 O Brasil Ratificou A Convenção Americana De Direitos Humanos Que dispõe Que o direito À vida Deve ser Protegido Desde a Concepção A resistência De parcelas Da sociedade Principalmente De religiosos Ainda Que nem Todos Tenham Consciência De que O que está Em jogo É a oportunidade Espiritual De vida Física Vem opondo Resistência À interrupção Da gestação Mesmo Em casos De aborto Eugênico Ou de Anencefalia Liminar Concedida Pelo ministro Marco Aurélio De Melo Em 2004 Autorizando Interrupção De gravidez Em tais Casos Acabou Revogada Pelo plenário Do mesmo Tribunal Em processo Que Todavia Não foi Julgado Vamos Concluir Com uma Outra Observação Que não Nos cabe Ignorar Do ponto De vista Espiritual Há ainda Que se Levar em Conta As graves Consequências Da prática Do aborto A par Das lesões Físicas Muitas Vezes Consubstanciadas Em mutilações Graves A obsessão Que passa A ser exercida Por espíritos Impedidos De se Realizarem Em ansiados Projetos Existenciais Resultam Em sérias Perturbações Às pessoas Envolvidas Quão bom Seria Se todas Conhecessem A doutrina Espírita Se considerassem A doutrina Da reencarnação E a certeza De que São tantos Os meios Pelos quais Voltamos A reagrupar Em família Para cumprirmos Compromissos Que com a nossa Maneira de agir Assumimos No passado Veriam Que tem importância Todos os meios Pelos quais Reencarnamos Se considerassem Se considerassem Que nós Enquanto Espíritos À espera Da reencarnação Necessária A que Cumpramos Os nossos Compromissos Juntos Aqueles Em cujo Seio Nos enredamos No passado Quer pela Infeliz Conduta Que lhes Tenha Prejudicado Quer pelo Amor Verdadeiro Esperariam Ansiosas O filho Que antes Mesmo Que nascesse Estariam Amando E sendo Amadas Quando O cristão Pronuncia Sagradas Palavras Pai Nosso Está Reconhecendo Não somente A paternidade De Deus Mas aceitando Também Por sua Família A humanidade Inteira Com esta Divertência Do espírito Emmanuel Pela psicografia De Chico Xavier Encerramos O Cementeira Cristã Agradecemos A todos Pela Audiência Lembrem-se Que o Cementeira Cristã Pode ser Ouvido Também Pela Internet Em Tempo Real Digite www.radioimperador.com.br A qualquer hora www.idefran.com.br Apresentaram Eurípides Mendonça E eu Carmelita Vitor Participação De Vicente Benatti Euri Carvalho E João Vaz Áudio e Sonoplastia Luiz Gabriel Inserção Virtual Antônio Carlos Essado Fiquem Fiquem agora Com a celebração De nossos Irmãos Católicos Idefran Instituto de Divulgação Espírita De Franca Com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços De Despaixante Pegleve Distribuição E Supermercado Grafimpress O Papel Real Da Impressão Escolas Pestalozzi Uma Boa Educação É Para Sempre E Panificadora Bom Nosso Com Estacionamento Para Clientes Apresentou Cementeira Cristã